Muitos de vocês estão ligados que eu tenho uma prisão muito maneira aqui no Minecraft. Essa daqui no caso. Por fora ela é uma prisão comum e por dentro ela tem uma prisão. Na real não fez muito sentido porque eu falei que por fora é uma prisão e por dentro é uma prisão... Calma aí. Tem um elevadorzinho bem legal nela. Tá, agora pra ficar melhor explicar, aqui dentro tem um enigma. Tem uma sala desafio pra você passar, uma prisão de lava. Eu quero fazer mais no futuro. Porém tem um problema. Como aqui é uma prisão, o que uma prisão tem? Guardas e segurança. O que minha prisão não tem, por incrível que pareça, é guardas e seguranças. Quem poderia imaginar, né? Então hoje nós vamos fazer os guarda mais brabo do Minecraft. Essa é a ideia do vídeo de hoje, vai ser maneira. Tá, mas pra quem não tá ligado, no último episódio a gente trouxe o coelho dourado de volta aqui pra uma irmandade, mano. E essa aqui é minha casa de coelho dourado. Eu quero me mudar pra cá por causa que é minha casa antiga, que eu ainda vou usar ela pra muita coisa. Ela não tem muito espaço pra baú, na real. Então eu quero colocar todos os meus baús e minhas coisas aqui, assim como o meu amigo YouTube, Pedro X, fez. Olha, ele tem uma casa dele aqui, olha, que ele botou vários bauzinhos. E eu achei bem legal a ideia e eu queria fazer uns bauzinhos na minha casa também. Então logo, logo a gente vai fazer isso. Ó, mas uma coisa que é bem importante é que se você não tá ligado a essa casa de coelho dourado e nem da prisão e de muitas outras coisas que tá rolando aqui na irmandade, desce aí no vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 900 mil inscritos, estamos muito pertinho do milhão. E deixa o gostei. Se você curte irmandade, deixar o gostei é bem da hora. E ó, vamos fazer um bagulho diferente? Aqui na descrição vai ter um vídeo de irmandade que vocês não vão saber qual que é, que eu recomendo vocês assistirem porque eu gosto. Então clica nele e assiste. Se vocês gostarem, eu faço mais vezes de recomendar algum vídeo pra vocês verem, tá bom? Aliás, no último vídeo rolou uma coisa muito legal, que foi o seguinte. Meu amigo Delete, na real, no último vídeo não, na última semana. Meu amigo Delete fez a pergunta mais de três vezes e extremamente bravo sobre quem apagou todas as foguetas aqui do Irmandade. Ele não sabe que fui eu, mas eu falei, cara, se tá te incomodando, vai lá e acende. E ele falou, não, vou deixar assim. Então, mano, já que o fato de ter apagado as fogueiras e Rita Delete, mas não a ponto dele mudar isso, eu tive outra ideia. Vamos apagar todas as tochas da casa dele. Eu tive essa ideia nesse exato segundo. Se vai funcionar, eu nem imagino, mas, ô, não, se funcionar vai ser maneiro. Bom, vamos levar poucas tochas de início só pra testar, né, se funcionar nós faz mais. Mano, a parte boa é que só tem online no servidor. Eu juro pra vocês, antes de começar o vídeo, tá a vermandade toda online, cara. O que eu ia fazer assim, como eu ia fazer minhas coisas? Tá bem que bem nesse minuto eles saíram. Tá, vamos começar por essa aqui só pra testar. Ó, se eu colocar uma tocha aqui e outra aqui, eu vou apagar todas as tochas da casa do Delete. Eu vou apagar todas as tochas da casa do Delete. Peraí, vamos fazer mais tocha. Cara, que ideia genial. E eu achando que a minha mente de trollagens não tinha como melhorar, mano. Eu achando que eu já tinha chegado no limite do que dá pra fazer de bobeira aqui no servidor. É a única parte chata que eu não vou ter graveto sobrando, então eu vou ter que fazer um pack de graveto aqui pra fazer um pack de tocha. Agora, vamos trabalhar, gente. É importante isso que a gente vai fazer agora, é importante, gente. Vocês têm que entender que é importante, é só dormir antes, então. Tá, vamos começar isso. Já tem uma tocha apagada. Mano, o meu maior sonho, gente, o meu maior sonho é que o Delete fique, tipo, fique encucado com isso, mano. Fiquei, tipo, o que que fez isso? O que que fez isso? O que que fez isso? Ah, aliás, aliás, como nas últimas trollagens que rolou aqui na Irmandade, teve alguma galera que tava sendo X9 e tava dedurando quem que era. Eu preciso da ajuda de todos vocês. Vão no próximo vídeo do Delete e comentem simplesmente assim. Foi o Pedrux? Foi o House? Foi o Apu? Foi o LG? Comenta isso em todos os comentários. E sempre que você vê alguém comentando, tipo, foi o LG? Foi o Apu? Foi o Delete? Foi o House? Foi o Pedrux? Vocês comentam, vocês respondem o comentário. É mentira. Mano, vai ter tanto comentário que o Delete não vai saber em quem confiar. E aí, a nossa trollagem vai estar melhor ainda. Esse é meu plano. Na real, deixa eu só pegar um pouquinho de pedra aqui que vai fazer farta aqui. Mas que vai ser legal, vai, sincera. Ah, tá. Ai, meu Deus. Porque alguém entrou no servidor, eu fiquei em choque, mas foi o Pedrux. Mano, e o que eu mais gosto dessa ideia que eu tô fazendo aqui, mano, é porque ela não vai me render um título, não vai me render nada. É só uma ideia boba, é só uma ideia boba, entendeu? É só lajota fazendo coisas de lajota. Enfim, deixa eu acabar isso daqui, né? Gente, eu vou precisar de uma placa, peraí. Eu comecei, só que não deu a de terminar porque acabou as costas. Só que eu não vou fazer mais não, acho que já tá bom, né? Até levando em conta que isso é uma trollagem só pra rir, né? O tema do vídeo, então não tem porque eu fazer o bagulho totalmente completo, né? Colocar uma plaquinha aqui. Suas toques apagaram, traço W. Por que W? Não tem ninguém na Irmandade que se chama W, então é melhor ainda. Vai gerar mais dúvidas. É, minha traquinagem do dia está completa. Mas, bom, dando continuidade aos nossos projetos, eu só queria fazer uma coisinha antes que é ver se eu tenho bastante madeira. Ah, na real, parece que tem uma farm de madeira aqui na Irmandade e eu não usei. Toda vez eu tava pegando as árvores, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa farm de madeira aqui e ver como que ela funciona. Tá, aqui tem bastante farinha de osso, acho que eu tenho que trazer mais. Talvez eu tenha que pegar uma árvore. Bom, deixa eu ver se tem osso lá na farm de esqueleto e vou pegar alguma sapling pra testar. É porque assim, eu tava pensando, gente, já que eu vou me mudar pra casa de coelho dourado, eu vou precisar de uma quantidade vasta de baús pra poder fazer minhas organizações lá, não é mesmo? Isso, eu vou precisar de baú. Baú cravita com madeira, né? A minha questão é, essa farm de madeira eu preciso do quê pra ela funcionar? Eu preciso de sapling, eu preciso de bonimil, eu não sei o que eu preciso. Tá, ó, eu tenho uma sapling aqui. Tá, cresceu e foi pro lado, né? Vai cair uma TNT e explode. Mas isso não dropa sapling, né? Correto? Tá, manjei, manjei. Vamos buscar uma sapling, mas sem estragar nenhuma árvore, que senão nós temos que replantar e nós temos segras. E pronto, passou um tempinho aqui, pegamos uma sapling, né? Dá boa. Agora, vamos ver como que funciona essa farm aqui. Será que tem algum ângulo certinho que pode ficar que funciona melhor? Uh, aqui é um ângulo bom, olha. É, vou ficar assim. Tá, eu vou deixar a farm rodando um pouquinho, então eu já volto. Pera aí. Boa, passou um tempo aqui. Caraca, deu bastante madeira, na real. E, boa, vamos começar tacando umas tochas aqui no nosso coelho dourado, só pra ele ficar iluminado e não ficar nascendo mob chato toda hora, atrapalhando a nossa vida. Pronto, agora eu acho que não vai nascer nenhum mob. Vamos ter uma crafting table aqui, só pra ter espacito bonito. E um pack de baú. Sim, um pack de baú. Tá, eu acho que tem que ter uma cutinha boa de baú. Esses oito que sobrou, eu vou deixar aqui. Vai dar várias sépias. Agora é o seguinte, eu não vou mexer muito nisso aqui hoje, por causa que eu não quero fazer agora. Porque eu sei que se colocar itens lá, eu não vou decorar lá nunca. Então, eu vou literalmente reservar alguma parte de algum episódio, pra decorar tudo lá, pra poder me mudar. E aí sim eu organizo os itens. Porque senão, eu sei que eu não vou decorar nunca. Com licença. E bom, agora que todas as nossas tarefas estão feitas, vamos finalmente poder ir atrás do nosso grande objetivo de fazer um exército, né? Na real, pra fazer um exército de zumbis, eu tenho alguns planos, olha. E eu queria fazer um zumbi inteiro com armadura de proteção, tá ligado? Não sei se vocês estão sabendo, mas aqui na Vila Oculta da Neve eu tenho um aldeão. Levanta aí. Que troca armadura de proteção contra projetos 3, proteção 2, proteção 2 e proteção contra projetos 3. Ele é um aldeão bem dos bons, por causa que é uma armadura bem boa. Porém, eu queria deixar ele com os melhores encantamentos. Tipo, remendo, proteção 4 e inquebrável 3. E quem sabe até espinhos pro aldeão ser realmente o melhor possível. E na real, o Delete tem até que usar aldeões pra gente fazer a troca. O problema é que pra isso eu vou precisar de uma farm de esmeralda urgente. Então, deixa eu fazer uma mini farm de esmeralda pra mim rapidinho. Tá, estou aqui com os itens. Agora é até que um pouco mais de boas. Bom, o que eu preciso fazer é colocar mais uma cama aqui. Mais uma cama aqui. E mais uma cama aqui. As escadas vêm pra cá. Quando os aldeões que eu criar aqui crescerem, eu vou colocar a trio pra eles trabalhar. Mas, por enquanto, não precisa. Agora que eu preciso é que... Toma aqui pra você. Fica aí. E toma aqui pra você. Então, deixa eu colocar uma cama aqui fora só pra marcar spawn. E daí eu vou quebrar a cama, pronto. Tá, agora ambos os aldeões têm vários pães, bancadas de trabalho pra trabalhar e camas extras. Então, teoricamente, em breve vai nascer um BB Villager. Com esse BB Villager, eu vou fazer a farm de esmeralda pra depois ir atrás das armaduras. Deixa eu ver se é uma maneira, vocês vão ver. A questão é que eu vou ter que tampar aqui só pra garantir que não vai dar problema, né? Eu vou colocar uma porta de ferro aqui temporariamente, que eu tô com medo dos aldeões escapar, sabe? Deixa eu buscar uma portinha de ferro, gente. Ah, e uma coisa que eu queria comentar é que futuramente eu quero mudar a localização da Vila Okuta da Neve. Porque por mais que eu ame esse local, é um local muito fácil de ser achado. E eu queria um local mais secreto, sabe? Já que é uma Vila Okuta, né? Pronto, tem duas botões que são rotas de escape. Os aldeões têm pães. Agora é meio que só esperar. Então, em breve vai ter mais aldeões. Bora esperar. Tá, passou um belo de um tempo. Ah, tá, eu ia perguntar por que eles não pegaram profissão. Mas já nasceu mais três, né? Tem dois grandes e um neném. Vamos colocar umas bancadas aqui pra ver se eles pegam. Eles pegam aqui em cima, será? Galera, tem trabalho aqui em cima. Tá, e se eu colocar um aqui e outro aqui, já que só dois tá criança. Boa. Tá, esse troca papel por esmeralda. Alô, galera, buscão boy. O Delete entrou na caia e eu tô desmutado. Bom, é o seguinte. É, foi uma situação estranha, gente. É, eu preciso desse aldeão e desse aldeão. Não, não, ainda não veio. A troca que eu preciso é que ele troque literalmente livro por esmeralda. Quer saber? Já que tá dando trabalho, eu vou formar uma esmeralda primeiro pra eu voltar aqui. Não dá problema quando for fazer a troca. Pera aí. Bom, passou um certo tempo aqui. Falei até que o Deletinho, deixa eu pegar uma esmeralda dele. Então, na teoria, é só a gente ser feliz agora e fazer trecas. Então, vou comprar você uma estante. Você é um villager travado. E agora, moça, viu o remendo, vocês viram? Agora, eu tenho que torcer pra esse aldeão aqui vir com uma troca decente. Que aí eu já acho mais complicado. Mano, ali não vem com a troca boa, não. Pera aí, deixa eu ver como é o villager do Delet, gente. Pera aí, deixa eu ver o villager dele, só pra ter uma ideia aqui. Gente, dê uma olhada aqui com o Delet, mano. E eu não uso o villager dele. E parece que é no segundo nível que rola esse negócio aqui. Então, deixa eu ver se vai rolar agora. Evolui aí, fi. Aqui, foi. Então, o outro eu vou deixar de boa. Galera, sai daí. Gente, sai. Gente, por favor, sai, gente. Não sei se não vai sair. Eu dou o meu jeito. Tá, então agora, basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer é trazer um zumbi pra cá, transformar aquele aldeão e curar ele. Com isso, a gente vai poder pescar um aldeão. Eu acho que o aldeão que eu vou pescar é esse daqui, né? É exatamente esse. E vai ser até que fácil pescar ele, na real. É só botar uma cama aqui e um barco aqui. Pronto. Pescamos um aldeão, gente. Simples assim. Pior que ficou de noite bem na hora que eu ia precisar, né, mano? O Minecraft ajudou nessa. Agora, nós deixamos ele aqui. Eu só espero aparecer um zumbi. Deixa eu apagar essas luzes aqui, né? Vou colocar umas marcações onde estavam as lâmpadas, só pra não esquecer, tá ligado? Tá, já já vai aparecer zumbi pra transformar ele. Então, eu vou pegar as coisas pra curar ele. E assim, a gente vai fazer esse villager, virar um villager de uma esmeralda. E eu vou ter uma farm de esmeralda. Dá boa. Tá, massa dourada tem aqui. Ih, eu não botei porção de fraqueza. Deixa eu ver se o delete tem. Tá, o delete tinha. Agora, só trai o zumbi pra cá. Cola aí, zumbi. Foi mal, amigo. Vai pra um bem maior, tá? Tchau, zumbi. Não, nasceu um golem! Manos, vocês não estão ligados o quanto o mundo é incrível. Nasceu um golem e matou meu zumbi! Eu tive que arrumar outro, gente. Mas tá boa. Esse outro bicho aqui que eu arrumei, esse outro zumbi que eu arrumei, ele tem remendo. Ah, e aliás, eu fiz as trocas dele usando o item de outras pessoas, porque, né? Pelo menos agora é só esperar ele ficar bom. Sará. Pronto, tá protegido. Deixa eu esperar ele só curar aqui, galera. Deixa eu esperar ele ficar bonzinho, daí eu mostro pra vocês. Bom, temos aqui um livro de remendo por uma esmeralda, mas não é tão útil. E um livro por uma esmeralda. A treta é que uma estante dá três livros e ela tá custando três esmeraldas. Então, amigo, você vai ter que conhecer mais um zumbizinho, infelizmente. Desculpa, tá? Mas você vai ter que conhecer mais um. Eu vou preparar mais alguns itens. Boa, agora é só curar esse daqui e vai dar tudo certo. Deixa eu só lá buscar os itens que... Que tava... Meu Deus, loucura. Gente, vocês não têm ideia o quão trabalho isso deu. Vocês não têm ideia mínima do trabalho que isso deu. Nossa, que rolê trabalhoso, gente. Aí nasceu até um golem agora que tá cheio de villager. Mas o rolê é... Aqui, boa. Temos um areão, galera. Temos um areão. Agora eu posso vir simplesmente aqui, comprar as 12 estantes que ele vende, transformar tudo em mais de um pack de livro e vender tudo pra farmar esmeralda de volta. Bom, e agora tendo essa farm de esmeralda em mão, a gente pode literalmente comprar quantas armaduras completas a gente quiser de diamante. A gente pode vir, desencantar elas, pode comprar 4 livros de durabilidade 3 e começar a encantar as armaduras. Isso que a gente vai botar a proteção 4. Então, deixa eu farmar um pouco de esmeralda. Calma aí, calma aí. Na real, eu fiz um empréstimo com o deletinho, eu peguei uns blocos de esmeralda dele em troca de eu pagar depois. Já que agora eu tenho como farmar também, dá pra eu pagar. Comprar mais dois remendinhos, né, galera? Proteção 4, proteção 4, proteção 4 e proteção 4. Agora eu só vou farmar uma XPzinha e vou poder encantar essas armaduras tunadas. Tá, farmamos um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai ser o suficiente pra fazer esse negócio aqui louco. Vai faltar 7, vai faltar 14 níveis. Tá, vamos farmar mais. Boa, proteção 4 e proteção 4. Dá pra botar espinhos também, mas eu nem acho tão da hora, pra ser sincero. Agora nós já temos uma armadura perfeita aqui. Uma armadura perfeita mesmo. Peguei uma etiqueta, vou chamar ela de sordadinho. E eu vou dar o meu próprio machado de combate pro zumbi. Tá bom. Agora, basicamente, eu só preciso esperar ficar de noite pra eu atrair um zumbi pra cá. Vai ser legal. Tá de noite e lua cheia pra melhorar. A lua na qual a gente não dorme. Então, a qualquer momento... Ah, boa, zumbi, 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 zumbi. Tem que ser um zumbi que pegue tanto item quanto armadura. Você pega a armadura, será? Pega, ele pega. Tá, então eu vou matar esse de trás. Pera aí. Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É você o escolhido. Aqui, por aqui. Não erro o caminho, pelo amor de Deus. Boa. Você não vem pra cá, né? Não. Tá. Bom, toma uma armadura completa aí, primeiro soldado. Toma um machadinho de netherite aí, que você merece também. E um nome. Sordarim. Deixa eu ir ali em cima pra falar com você, né? Senão você vai me atacar. Sordarim. Bem-vindo ao meu exército. Você é o primeiro zumbi dos muitos que eu vou fazer a partir de agora. Essa prisão vai ficar mais insana do que nunca, mano. Sordarim, ser bem-vindo à família. Agora a brincadeira só começou. Vocês vão ver o que é um exército de verdade e o que eu vou fazer com ele. Mas, no próximo episódio. Se inscrevam. Deixa o gostei se gostaram dessa ideia. Maneira de fazer certo de zumbi. E é nóis. Deixa o gostei. Deixa o gostei. E aí E aí